Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conhecer o quarto personagem da terceira temporada de personagens extra em Street Fighter V. Fala de ninguém mais, ninguém menos que Cody. Mas antes, já desce a faca ou a paulada ou o Hadouken, o que você preferir, no like pra ajudar o canal, vocês sabem, né? E impulsionar aí o vídeo, pessoal. Isso ajuda muito e é de graça. Logo, por que não curtir e dar uma força pro Liu aqui, né? Então, né? Vamos lá. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o link pro acesso ao canal de todo mundo. Vale muito a pena dar uma espiada lá e prestigiar a galera, beleza? Essa semana, a Capcom disponibilizou uma atualização bacana pra Street Fighter V e com ela recebemos o personagem Cody, que pode ser comprado por 100 mil Fight Money, né? Dinheirinho do game. Ou por Dilma de verdade. E não é barato. Eu, particularmente, eu gostei muito do personagem. Eu tinha essa quantia em Fight Moneys, né? E acabei comprando aí. E na boa, galera, corre um sério risco do Cody se tornar o meu personagem favorito no jogo. Calma, Ryu! Chora não! Mas é verdade, mano. É muito gostoso jogar com ele. Bom, logo após você comprar o personagem, né? E ele pode ser comprado com ou sem as roupas extras, tá? Você já encontra o cara na seleção de personagens, ali na tela principal de seleção. Saca só o estilão do maluco. Todo chique. Nem parece o mesmo cara dos games anteriores, né não? Mas enfim, bicho. Quem é Cody? Bom, a galera aí dos anos 90, né? Já conhece muito bem esse carinha. Cody, pessoal, ele é um dos personagens principais da franquia Final Fight. Jogo aí conhecido por muitos nintendistas, né? Da década de 90, que sim, gastaram horrores jogando esse game nas locadoras ou até mesmo alugando pra jogar em casa, né? Final Fight, ele era a versão Nintendo de Street of Rage, né? Da Sega. Quem tinha Mega Drive, no meu caso, jogou muito Street of Rage. Mas quem tinha Nintendo, Final Fight. O jogo, né? Em resumo, era você contra aí uma gangue inteira lutando pelas ruas de Metro City, né? O lugar onde se passa aí todo o enredo desse jogo. Cody, ele cresceu, né? Na área mais pobre da cidade. E teve que aprender a lutar, né? Pra conseguir sobreviver e não passar necessidades, né? Já com uma certa idade, já sabendo também lutar, junto com seu amigo Guy, ou Gui, né? Não sei. Limpavam aí a cidade das garras da terrível gangue Mad Gear. São aí os vilões da franquia, né? O líder da Mad Gear sequestrou, em um certo momento, a namorada do Cody. Por ser ela, simplesmente, a filha do prefeito da cidade. E também ex-lutador de lutar lida, Mike Hoggart. Obviamente que Cody, Guy e até mesmo o próprio Mike foram ao encontro do mais forte. Conseguiram salvar a garota e no final foi Cody, meio que por um acidente, né? Quem matou o líder da gangue. Esse cara caiu de um prédio depois que ele foi atingido por um golpe do Cody. Então, já era. Agora, a cidade já mais calma, em paz, né? Os membros que sobraram, né? Da gangue Mad Gear, passaram a culpar aí o Cody publicamente de assassinato. E foi aí que o nosso meninão foi parar na cadeia. Como qualquer sistema corrupto do mundo real, né? No jogo, não foi diferente. E outras acusações apareceram lá na ficha do Cody, sem que ele tivesse cometido. Mas como nem tudo é tristeza, foi por culpa de uma rebelião que o Cody se viu aí na oportunidade de vazar da cadeia. Pois é, o cara fugiu, mano. Esse evento aí da fuga dele, né? Na rebelião, na cadeia onde ele estava, se passa aí no mesmo tempo que Street Fighter Alpha 3. E por isso que lá a gente vê o loirão aí com as roupas de presidiário e até mesmo aí aos gêmeos. Essa roupa, né? Esse traje acabou por ser aí, então, o traje mais nostálgico do Cody. Até mais nostálgico que o seu primeiro traje lá em Final Fight. Todo mundo conhece aí o Cody, passou a conhecer o Cody, o personagem, por causa da roupa de presidiário azul e branca. Foi durante aí os eventos de Street Fighter Alpha 3 que ele reencontrou seu antigo parceiro, o Guy. E ambos lutaram contra a Shadaloo e o Bizon Doido. Inicialmente aí o Cody não queria lutar, né? Ele não via mais propósito em continuar lutando e tal. Mas quando ele viu o Guy no maior aperto, ele jogou toda a sua ideia pro alto e desceu o sarrafo sem carinho e sem massagem. Aqui, nesse novo Street Fighter 5, né? Vemos aí um Cody totalmente diferente, absolvido dos seus crimes passados. Até porque agora, no lugar do Mike Hagar, ele é o prefeito de Metro City. Sim, mano. Essa roupinha elegante aí não tá aí à toa. O cara é o novo prefeito da cidade e se vê agora aí na obrigação de manter a paz. Mas nem sempre ela vai ser alcançada de maneira diplomática, né? Pois é, o Cody vai descer o sarrafo de novo, vai descer a faca. E descer a faca é o termo ideal pra esse carinha. Porque aqui em Street Fighter 5, vocês estão ligados que cada personagem tem o seu V-Trigger, né? Que é um ataque especial e tal. E do Cody, ele ativa faca e um pedaço de cano. Muito louco. Mano, tá muito insano. Os inimigos que se cuidem que esse prefeito é um pouquinho diferente. É possível você comprar aí os trajes clássicos do Cody na loja do jogo, né? E cada um deles custa aí 12 dinas. Sim, mano. Um roubo, Capcom. De novo. De novo. Enfim, temos o traje clássico do Cody lá em Final Fight. O traje... Não traje. O traje do Presidiário, que é o mais famoso, né? Uma nova roupa aí de gala, muito chique. E até mesmo uma homenagem ao Mike Hagar. A roupa, tipo, mano, ficou enorme no Cody. Mas sim, mano. Eu quero. Eu achei a mais louca de todas elas. Bom, tudo isso não foi em encheção de linguiça. É mesmo pra vocês conhecerem o personagem. Porque nem todo mundo conhece o loirão aí. Então, agora, observem o sarrafo, mano. Que tá muito bom. Tá muito divertido. Eu gostei pra caramba. E como já falei pra vocês, olha, tô meio que viciadinho de jogar com esse maluco. Na boa. Galera, apareceu o GamerLiu lá no online. Fiquei esperto, mano. Que o negócio tá louco. E eu vou procurar me especializar bastante nesse carinha. Pra trazer pra vocês aí live também online e tal. Eu tô sem a plus agora. Mas já vou assiná-la de novo. Pra gente fazer uns online bem legal. E até mesmo com vocês inscritos, cara. Quem tiver Street Fighter V aí. Seja no PS4 ou como também no PC, né. Dá pra gente montar lá uma arena e sentar o sarrafo. E é isso aí, galera. Eu vou deixar vocês agora aqui com o modo história, né. Que todo mundo que joga Street Fighter V sabe que cada personagem tem ali o seu modo história individual. Bem curtinho. Ridículo, na verdade. Mas, enfim. Tá aí. Então, vejam. Beleza? Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Se não é inscrito no canal, como eu já falei no início. Cara, vai lá. Se inscreve. Não custa nada. Marque o sininho pra receber as notificações. E seja muito bem-vindo. Sem esquecer de deixar aquele like violento aqui. Valeu? Um abração. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?